Fala galera, hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como melhorar seu sistema de som automotivo original. Para começar, temos que ter algumas coisas em mente. Não confundir qualidade com valor em RMS dos produtos. O valor em RMS está mais ligado ao volume e intensidade do som. A qualidade está relacionada a um bom equilíbrio de todas as frequências, como os graves, médios e agudos, e também da clareza com que se ouve, como instrumentos, vozes e batidas. Quanto mais conhecimento, mais fácil ficará adequar o sistema de som ao seu gosto, gastando menos. Porém, não existe milagre. Quanto mais qualidade sonora, maior será o custo do projeto. Cada carro possui uma acústica diferente. Isso acontece pois cada um também possui uma construção diferente, como por exemplo, portas mais reforçadas, que melhoram a reprodução de graves, menor ruído de motor, melhor posicionamento de alto-falantes, etc. A principal vantagem para quem quer melhorar o sistema de som e quer gastar pouco, é que ela pode ser feita em etapas, ou seja, você pode ir acrescentando melhorias aos poucos até chegar ao seu gosto. Poderá começar por duas opções, a troca do player ou dos alto-falantes de porta. O mais recomendável é trocar o player pois ele é o pontapé inicial do sistema, onde, se já saímos com menor qualidade, fica mais complicado de acertar no meio e no fim, por exemplo. Uma dica é para utilizar o modelo Pioneer. Ele é a marca mais utilizada no mercado brasileiro e, mesmo em modelos básicos, oferecem ótima potência com o amplificador interno, sem mentir o valor RMS e ótimas opções de ajuste de som. Ou seja, mesmo em modelos mais baratos, terá boa qualidade de som. Porém, um problema ao se fazer a troca do player é que os modelos que estão saindo juntamente com os carros originais possuem muitas funções, como comando de volante e etc, que pode dificultar a troca. Se for o seu caso, troca os alto-falantes de porta. Pode optar por modelos triaxiais, quadraxiais, são modelos característicos por possuírem uma torre no meio do alto-falante, que, na verdade, é onde ficam os twitters para a reprodução dos agudos e a sua nomenclatura informa a quantidade de twitters presentes na torre. A vantagem deles é que possuem uma boa relação custo-benefício, isso é uma ótima opção para quem quer somente uma melhora no volume sonoro. Se deseja maior qualidade, opte por modelo kit duas vias. Alguma das vantagens desse tipo de alto-falante é que o alto-falante é separado do mini-twitter, e deste modo conseguimos melhor posicionamento do twitter do carro, conseguindo melhor direcionamento das frequências agudas para as orelhas, e consequentemente maior qualidade sonora. O alto-falante que vai na porta também, geralmente é feito com materiais de melhor qualidade, e proporcionam um ganho nas médias e baixas frequências. Mesmo após essas melhorias, poderá perceber ainda algumas deficiências, como baixo volume sonoro ou baixa qualidade. Se notou baixo volume sonoro, uma das opções é comprar um par de alto-falantes para as portas traseiras, que dependendo do posicionamento no seu carro, vai acrescentar volume, e não precisará gastar muito, pois vai aproveitar o amplificador interno do player, que suporta até quatro alto-falantes. Outra alternativa é utilizar um alto-falante 6x9 no tampão, que por sua maior área de cone e melhor posicionamento no veículo, vai sair melhor que os alto-falantes das portas traseiras, reforçando ainda mais a intensidade do som. Se já tentou essas opções, ou não gosta da ideia de modificar o tampão, está na hora de pensar em adquirir um pequeno modo amplificador, para deixar o som mais potente. O modelo muito utilizado é o de dois canais de 2-ons, perfeito para utilizar até quatro alto-falantes pequenos. Um problema desses alto-falantes é que eles ainda são relativamente pequenos, não sendo muito fortes ou com boa qualidade musical, principalmente nos graves. Para resolver esse problema e aumentar a qualidade, o ideal é investir em um subwoofer para o sistema de som. Ele é um alto-falante voltado para a reprodução das frequências graves, porém, para que isso aconteça com ótima eficiência, terá que ter um módulo com saída específica para ele e uma caixa acústica. Há vários modelos no mercado, desde subwoofers com caixas ativas, que acompanham o módulo e agregam praticidade no uso e instalação, e até os comuns, onde permite maior personalização do sistema. Um exemplo de sistema muito utilizado é um com módulo de três ou quatro canais, com dois canais para os alto-falantes de porta e mais um ou dois canais para o subwoofer. Uma das opções para quem deseja uma qualidade musical de alto nível é a utilização da manta acústica. Ela evita o cancelamento de ondas dentro do carro, diminuindo os ruídos e aumentando principalmente o grave interno. O custo varia de acordo com o material e os locais tratados, variando de trezentos até dois mil reais, por exemplo. Sendo assim, ela é pouco comum, mas é muito utilizada para quem quer um sistema de alta definição. Se for o seu caso, o que vai pesar bastante também, será a escolha dos componentes, como os modelos de kit duas vias e até os modelos de três vias e subwoofers feitos com materiais de maior qualidade, mas, consequentemente, terá maior custo. Encontrará, por exemplo, modelos de kit duas vias de mais de mil reais, com valores RMS bem baixos, mas com extrema fidelidade de áudio. Quem deseja um sistema interno e externo, mas de baixo custo, uma opção é a utilização de modelos com caixas trio, um dos sistemas mais utilizados no mercado. Nele, se acrescenta um driver ou alto-falante médio com um super tweeter na caixa, juntamente com o subwoofer. Nesses casos também, é legal pensar na ideia dos modelos de alto-falantes woofers, que proporcionam maior desempenho em um som externo. Se quer também maior volume sonoro, terá que ter um sistema de maior valor RMS e, provavelmente, a melhor opção é utilizar um módulo separado para o woofer ou subwoofer, como os modelos de 800W RMS ou superior. Nesses casos, o ideal é ter uma bateria mais forte ou uma auxiliar para alimentar corretamente o sistema, um processador para melhorar a qualidade do sinal. Poderá também trocar o kit duas vias por alto-falantes de médio com pug de fase e mini-twitter, que vão apresentar uma potência mais elevada, porém, um custo maior também. Qual o sistema de som que tem em seu carro? Deixe nos comentários! Para mais informações, informações, acesse www.soautomotivobr.com.br. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até mais!